O que você está? O que você está? E deixa eu adivinhar Você deve estar no bar Apostando com suas amigas Que não vai voltar pra minha vida Mas eu sei que está no desespero Chorando no banheiro E vai voltar pra mesa Disfarçando a sua tristeza Ai, 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 ai E diferente do que você mostra Sua realidade é outra O que se esconde é sua cama conta E quando você dá a miguel E diz que vai embora E se você não filma E se você não posta Mas o que ninguém sabe É que vai mudar de volta E se você não filma E se você não posta Quando você dá a miguel E diz que vai embora E se você não filma E se você não posta Mas o que ninguém sabe É que vai mudar de volta E se você não filma E se você não posta Vem, 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 gostou E diferente do que você mostra Sua realidade é outra O que se esconde é sua cama conta E se você não filma E se você não filma E se você não posta E se você não filma E diz que vai embora E se você não filma E se você não posta Mas o que ninguém sabe É que vai mudar de volta E se você não filma E se você não posta Quando você dorme E diz que vai embora E se você não filma E se você não posta Mas o que ninguém sabe É que vai mudar de volta E se você não filma E se você não posta Quando você dá migué e diz que vai embora Isso cê não filma, isso cê não posta Mas o que ninguém sabe é que vai mudar de rota Isso cê não filma, isso cê não posta Quando você dá migué e diz que vai embora Isso cê não filma, isso cê não posta Mas o que ninguém sabe é que vai mudar de rota Isso cê não filma, isso cê não posta Amém